de adorar, eita que vontade de adorar, é pra ele, é por ele, eu não sou nada, ele é tudo, ó, chegou ali, ó, você que tava alegre brincando de dançar, de novo, dança de novo aí ó, não, 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 Ebert, de novo, início, vem cá, corre aqui, corre aqui, Levasso dominaram a canta lá, corre, 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 vem, escute, vai, o que que você fez ali, faz a mesma coisa, de novo, início, senhor, por que que você fez isso? Pentecostal, pentecostal, aí fez a alegria, oi, você sabia que Miriam dançou, depois que atravessou o mar, você sabia que dança é profética, você brincou dançando, mas eu não vi uma dança de brincadeira, pra você pode ser de brincadeira, mas no mundo espiritual foi profética, faz de novo, abre a mão, vou fazer de novo, quando fazer de novo, tu vai dançar de novo, mas o anjo que tá do meu lado e do teu, ele tá falando comigo, eu tô ouvindo a voz do anjo, ele tá sussurrando no meu ouvido, e esse anjo eu tô vendo aqui, na minha frente aqui, eu não posso nem piscar, senão ele some, e aí dá pra dar assim, ó, a Jéssica não morre, e nem vai ser infeliz na vida do amor, na vida do casamento, eu vou dar pra Jéssica a vitória, dança Miriam, dança Jéssica, dança, 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 Oh Mulher, quem te salvou foi Deus Quebra o cachorro, quebra o cachorro, quebra o cachorro Enquanto você marcha, ele quebra o cachorro